Você poderia me dizer como chegar à estação de metrô? Doze Oitenta Embarque imediato Voo fechado Voo com o check-in aberto, quando visto no aeroporto Noventa Que horas o voo para Nova York sai? Onze Ninety-one 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 Noventa e um Where would you like to visit one day? 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 Que lugar você gostaria de visitar um dia? Will it take me long to get there? Demora para eu chegar lá It's too small É pequeno demais Meu nome é Barbecue Churrasco Você tem outros? Married Casado Casada Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Obrigado Obrigada Receptionist 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 Recepcionista The rental is $40 per day. The rental is $40 per day. The rental is $40 per day. O aluguel é $40 por dia. O aluguel fica de renta. O aluguel é $40 per day. Adulia